O Tivoli ataca filhote, pastor defende, olha lá, pastor E anda junto direto, é porque tem tempo que não se vê, é por causa da filhote aí também Não sei por que ela está estranha nessa filhote, é porque a filhote também, ela é lá dentro também Ela leva muita correção, porque ela tem muita dominância Aí ó, se não atirasse aí, ia ficar dando problema, agora vai ficar normal aí Eu quase levei uma mordida, porque passa uma bicicleta atrás e empurrei eles com o pé É, porque vai chegando a idade Ela tem um pouco a mais de um ano Aí depois dessa idade aí, quando vai chegando a quase um ano e seis meses, que ela já passou o primeiro cil A dominância vai ficando maior, quando chega quase um ano e meio, entendeu? Sim A pastor não, a pastor já passou de dois anos, ela já está mais controlada Agora só com três anos aí, que ela vai ficar mais problemática um pouquinho e depois para A filhote aí está chegando, passou de quatro meses, aí já está dando problema Ela já deu problema desde filhotinha, que com um mês e meio ela já encarou essa aqui É por isso que até hoje está nessa aí Vamos se inscrever, deixar um like para não perder os próximos A filhote não quer, ela só quer ir para cima, está vendo? Ela não tem medo de nada, não está nem aí Vamos se inscrever e deixar um like para não perder os próximos Cachorro preto no escuro não vem, está vendo? Não dá para ver nada Não dá para ver nada Olha as duas lá A pastor quando chega a diferença é grande Olha Na hora Ela vem fazer a defesa na hora Ficou de olho, está vendo que não é nada Voltou O olho não tira Na mini brava não tem jeito, está vendo? Falando meio estranho assim porque eu estou de máscara Ela, ela, ela Opa A pastor vem fazer a defesa Entendeu? Não aperta não Igual eu falo nos vídeos aí É só demonstrando dominância, não machuca não É porque a filhote quer ser mais que ela Por isso Passou a fazer a defesa, mas não é nada A pastor nem era para estar aí Ela passou a entender as duas na mão Vem, vem, vem A filhote se rendeu, mas Foi igual Ela não está nem aí para Olha lá Só está de olho na pequena Porque a pequena não quer A pastor não está nem aí A pastor gosta de socializar bem Entendeu? Mas Essa filhote aí Ela tem um temperamento Agitado demais Temperamento pesadão mesmo O monstro, o latido do monstro aí O monstro não chega perto aí Todo mundo para Eu faço isso aqui Para o cachorro não ter agressividade com outros Entendeu? Na rua Deixa um likezão Vamos se inscrever Ver os próximos aí Valeu Tchau